Salve rapaziada, sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo novo aqui no canal Brothers VR Tamo aqui galera com o Racing Master, esse jogo aqui galera que tá muito top, muito bonito o jogo O gráfico nem se fala né rapaziada, parece que a gente tá com a qualidade de console aqui na nossa palma da mão Que no caso seria pro mobile aí, tanto pro Android quanto pro iOS esse jogo aqui Mas lembrando que esse jogo aqui por enquanto rapaziada tá com a beta só pra China Que você só vai tá conseguindo baixar ele aí se você for morador de lá Então é mó trampo pra poder fazer isso, mas tem vídeo aqui no canal caso vocês queiram tentar fazer isso, beleza? Link tá na descrição aí do vídeo, caso não esteja ali pode me cobrar nos comentários E se você tiver com algum problema na hora de criar a conta dentro do jogo, entra no nosso grupo no Telegram que tá aí também no link fixado Vamos lá galera, vídeozão de hoje quero mostrar aqui pra vocês como que você vai tá conseguindo Se é carro de graça ou até mesmo você entender aí como que funciona o sistema do jogo em questão aí de tá conseguindo o carro aí, beleza? No caso aí você pode ter esquecido ou ter pulado essa parte aí dentro do jogo e acabou aí tendo que precisar disso daí pra saber como que você consegue carro de graça Bom, eu vou ensinar vocês aqui, é bem de boa, é bem fácil, tá bom? Mas pega isso aqui mano, olha esse nível de detalhes desse jogo mano, credo, muito top Deixa aí nos comentários também qual nota vocês dariam aí pra essa minha BM de 1 a 10 Ó, vamos lá Primeiramente rapaziada, vocês precisam aí fazer o modo campanha do jogo Ou então você também consegue ganhar o carro de graça Como? No login diário Login diário seria o que galera? No meu aqui não tá aparecendo mais porque eu já completei o login diário de 7 dias Mas ali no cantinho perto do sinãozinho do Wi-Fi galera Aqui ó, nessa área aqui onde tá esse botãozinho aqui ó Que eu vou tá tentando marcar aí pra vocês Quando vocês clicam ali vai ter um botãozinho ali de login diário de 7 dias Você faz login ali e você vai tá ganhando dois carros ali galera Que no caso seria o que? Essa F8 Tributo que é muito linda essa Ferrari aqui Vai sair vídeo com ela aí Se já tiver saído eu vou deixar um cardzinho aí em cima pra vocês E também galera, vocês conseguem essa Lamborghini aqui também de graça ó Beleza? Essa Lamborghini, esse... cadê ó Esse 370Z aqui também você consegue de graça O jogo te dá no começo aí, assim que você começa Foi mal E também galera, você consegue aí esse Aston Martin aqui também de graça Então você já começa muito bem aí com vários carros top Olha só, você acaba ganhando esse carro aqui também de graça aí Pra você tá começando a jogar o jogo Bom, pra você também aí conseguir alguns carros desses daqui de graça Galera, tá vendo esse botão ali que tá com esse símbolozinho amarelo aqui embaixo Do lado do S1 aqui no cantinho Clica nele Aí você vai entrar aqui ó Que seria o modo online aí do jogo Que seria também... Tipo conquistas que você tem que ir fazendo, beleza? Aí aqui no cantinho galera Tem essa marcaçãozinha aqui ó Com o verificado que seria... Você vai clicar ali E aqui galera, provavelmente você tá lá no começo, certo? Bem aqui no comecinho ó Vou mostrar aqui uma coisa pra vocês Olha só galera Aqui rapaziada Ó, lembrando, você também ganhou o MX-5 logo de começo Aqui galera, você vai ganhar o MX-5 Você vai ganhar aqui o Aston Martin Também você vai ganhar ali de graça, tá bom? Você não precisa gastar nada Tá vendo essas chavinhas aqui rapaziada? Você guarda bem aí que eu já vou te mostrar pra você O que que você vai usar elas Claro que o jogo te deu um tutorial e tudo Mas você pode ter esquecido Tem essas prateadinhas aqui Tem os diamantes que você ganha de graça O jogo te incentiva e te dá coisas pra você tá fazendo, tá bom? Aí aqui você acaba ganhando o MX-5 Mas aqui na frente rapaziada Você vai ganhar um Lotus Ó, aqui ó Mais chavinhas vermelhas Economiza todas elas rapaziada Mas aqui na frente você vai tá ganhando esse Ford Mustang aqui ó Beleza? É, esse aqui o GT Você vai tá ganhando de graça também Olha que top Mas aqui na frente galera Conforme você vai completando essas missões Você vai ganhar esse Lotus aqui ó Évora GT 430 Por enquanto o R35 não tem como ganhar ele aqui Tô fazendo as missões pra ver se eu consigo chegar muito em breve nele Se eu conseguir eu trago o vídeo aqui pra vocês, tá bom? Ah Edu, você falou que ia mostrar como que usa essas chavinhas? Claro Olha só galera Aqui no cantinho tem a tua foto de perfil, certo? Ó, vou clicar em cima dela Você vai abrir aqui Mas não é aqui ó Logo embaixo tem uma caixinha de presente E tem um carrinho do lado ali ó Douradinho Clica naquele carrinho dourado E nesse carrinho dourado ó rapaziada Aqui que tá um dos grandes segredos que vai te ajudar você a conseguir um carro de graça aí Por quê? Porque você vai fazer aquele modo lá E daí vai ganhar aquelas chavinhas E aqui rapaziada Em todas essas daqui você pode ganhar uma delas E também Se você clicar em cima desse um aqui galera É que eu já tenho ele comprado aqui Mas ó, vou tentar a sorte ó Vou ir aqui nesse novo E como eu já cliquei aqui galera É... Ó, eu tenho uma chavinha ó Vambora Mas se eu ficar sem dinheiro rapaziada Ó a animação que da hora Mas se eu ficar sem dinheiro galera Ele automaticamente Quer dizer, sem aquelas chavinhas Ele automaticamente converte aquelas chavinhas É... É... Dos meus diamantes nessas chavinhas Tá ligado? Ó Ganhei aqui um 370Z Mas eu já tenho ele Então acaba sendo repetido Vou tentar de novo aqui mais uma vez Vou tentar gastar essas 3 chavinhas aqui Não queria Mas vou gastar aqui no vídeo Pra ver que vai que eu ganho um carro aí Que realmente eu queria ganhar Tipo A SVJ que tá ali Entendeu? Vamos ver aqui se eu ganho alguma coisa Deixa aí também nos comentários Quantas chavinhas você gastou Pra ganhar um carro Ó Ganhei um Honda Fit Não quero ele Vamos tentar mais uma Tenho mais duas chavinhas Vou pular aqui a animação Opa Ah Ganhei um aqui Quando é roxo assim rapaziada O carro é bom Tá? É um carro raro Um pouquinho melhor do que os comuns Esse aqui galera É um carro chinês Se eu não me engano Tá? Posso estar falando bobeira Que no caso seria um Link Lincoln Ou Link Não sei É o certo Acabamos ganhando ele aqui E ganhamos uns negocinhos ali repetidos Não vou tentar mais ali galera Porque quando sai um carro roxo assim Normalmente você tem que gastar mais ainda Pra depois vir um outro roxo E lembrando Nesses roxos aqui Você pode ganhar esse Ford GT aqui Aqueles que tá lá no fundo Ou então vir aqui no de baixo Ó E você pode estar ganhando também Algum desses daqui Como eu não tenho galera Tá vendo lá em cima Que eu não tenho essa chavinha Eu cliquei aqui nela E tem uma opção ali Que se você clicar também Você vai converter os teus diamantes Nessas chavinhas Ó Aqui ó Tá vendo? Aí você clica no vermelho E ele converte os teus diamantes Nisso aqui Então fica mais fácil ainda De você conseguir um carro Vamos ver aqui ó Se a gente consegue algum Vamos tentar a sorte aqui Vamos ver Só pela luz ali embaixo Galera eu tenho certeza Que não veio nada Tá? Quando você ver uma luzinha roxa ali Pode ter certeza Que já veio um carro top Beleza? Vamos converter mais um aqui ó Vou pular a animação Ganhei um MX-5 Já tenho ele Vamos tentar mais uma vez E essa é a última vez Que eu tento Vambora Opa moleque Ganhei um carro que eu não tinha Ganhei um aqui ó Ao vivo Aqui no vídeo Esse Cadillac velho Que top Eu não tinha esse carro Olha que da hora Ganhei até uma conquista ali em cima Vamos dar uma olhada aqui Como é que tá esse carro Caraca que top Viu como você realmente ganha o carro tranquilo galera Tanto com os teus diamantes Que você ganha de graça Tanto pela chaveia que você também ganha de graça Você não precisa gastar nelas Ó pra você conferir o carro que você ganhou novo Clica em cima do carro que já tá aqui parado Clica no botãozinho ali em cima E agora vamos encontrar o Cadillac aqui Aqui ó rapaziada Trocamos aqui pra ele Olha que top mano Vamos ver o capô Mano que brabo Que brabo Que brabo esse carro aqui Ó Muito top esse Cadillac aqui galera E bom Esse era o vídeo aí De como que você vai fazer Pra conseguir carros de graça Aí dentro do jogo Isso vale aí Tanto pro login diário E também aqui Dessa maneira aqui Que eu mostrei pra vocês Beleza Espero que vocês tenham entendido Tá com alguma dúvida dentro do jogo Deixa nos comentários Que eu trago um outro vídeo aí pra vocês Valeu Fui Tchau 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 Tchau